Não fala que a sua boca é costurada, não sai que eu te tranquei no armário Você vai ter a profissão que eu mandar, compre uma roupa de doutor Amizades vão ser somente as aprovadas, seu casamento tá arranjado Os seus gostos são somente os que eu mandar, é meu boneco, meu ator O mundo todo em chama